Sabe que o baiano já é um, como é que eu digo, já faz parte do Bem na Hora, já faz parte do Bem na Hora. É uma figurinha carimbada aqui no nosso desafio de todas as quartas-feiras. Mas a história do baiano, gente, olha, é incrível. E por isso a gente decidiu ir até Fernandópolis pra conhecer mais de perto a vida dele. Esse homem de sorriso fácil, teve uma infância muito sofrida, muito sofrida. Trabalhou como vendedor de pirulitos em um circo, chegou até a ser preso, é. Mas o baiano nunca perdeu o bom humor, mesmo diante dos problemas da vida. E por isso, o que ele fez? Ele decidiu ser um dos desafiantes da Demorô no Piada Contra Piada. Vamos ver a história dele. Então, Viviane, sem pauta, o que vamos fazer? Eu vou contar uma piada pra você. Tinha uma loira que ela tava lá tentando abrir a garrafa de refrigerante. E ela puxava assim. Aí passou uma pessoa e falou assim, loira, tem que torcer. Aí ela, tampinha, tampinha. Acabou a piada, Nuno? Acabou. Meu Deus do céu, que piada fraca. Nuno, faz favor pra mim, volta lá pro seu lugar, atrás das câmeras, tá? Que de piadista, de comediante, você dá um bom estigrafista, viu? Só que, olha, gente, pra nossa sorte, nós estamos no lugar certo, na cidade de Fernandópolis, onde mora um dos principais desafiantes da Demorô, no quadro Piada Contra Piada. Além de divertido, o nosso personagem baiano tem uma bela história de vida. Baiano é, na verdade, o Wilson, o dono de uma loja de muambas na cidade. Se engana quem acha que ele veio da Bahia. Ele nasceu aqui, no estado de São Paulo. Eu nasci em Itanabi. E lá em Itanabi, era tudo baiano, porque meu pai era açougueiro e era o baiano. E ele mexia com boas, coisas erradas aí, segundo eu ouvi falar, porque eu não conheci. E ele morreu de acidente, de animal. E morreu, morreu o baiano, morreu o baiano, morreu o baiano. E foi o baianinho, o baianão. E foi assim, só o meu irmão, hoje, que eu tenho aqui, tem como em Votorã, que já faz nove anos, ele não tem esse apelido de baiano. Eletrônicos, brinquedos e tudo o que você imaginar. Na loja Bom Baiano, também não falta alegria. Mas nem tudo são flores, né, seu baiano? Antes de ter a loja física, ele tinha barraca com produtos piratas. E acabou sendo pego em uma operação da polícia. Eu comecei a vender CD pirata, uma coisa errada. Eu estava vendendo normal, trabalhando normal. O que aconteceu? Veio um delegado de região de fora, mandou-me prender. Não. O senhor foi preso? Não, eu não fui, não. Me levaram. Você entendeu? E aí, como é que foi? Como é que foi? Fiquei lá quatro meses, dois dias. Só que ele achou que ele estava me fazendo mal. Errou, fez. Me fez, foi bem. Da pior maneira, ele aprendeu a lição de que trabalhar de forma ilegal não vale a pena. Mas conseguiu enxergar o lado bom dessa história. Deus me deu muito mais do que eu tinha. Parei de trabalhar errado, porque eu vivia correndo de polícia no Paraguai, vivia sofrendo nas estradas, de noite, de dia, sem comer, entendeu? Sofria mais do que chinelo de gordo. A infância também não foi nada fácil. Baiano perdeu os pais muito cedo. Meu pai faleceu, né, dia 29 de janeiro de 1959. Eu ia fazer três anos, dia 28 de abril de 1959. Eu ia fazer três anos, porque eu sou de 56. Mas o total, nós eram 16 irmãos. Eu sou o caçulo, o último mesmo fui eu. Trabalhar nunca foi o problema pra ele. Na verdade, era a solução. Desde muito pequeno, dava um jeitinho de ganhar dinheiro pra não passar fome. Seis, sete anos de idade, eu já levantava quatro horas da manhã. A vida inteira eu levantei quatro horas da manhã. Ia pra roça, trabalhar, ir pra tronco de pé de café, varrer café, carregar junto a mim, qualquer coisa. Eu ia fazer pra defender. Eu não tinha o que comer. Eu tinha que caçar alguma coisa, você entendeu? Em uma dessas andanças por aí, até no circo, baiano conseguiu um trabalho. Na época não tinha circão igual hoje, né? Tudo, dois mastros, mastros, circo de teatro. E eu ponho bastante pedaços, inclusive, Aracatuba. Tudo na região. Na Aracatuba, também Jardim TV, Três Lagoas, Penápolis, aquela região, tudo ali, né? Eu viajei com o circo. Eu viajei uns três anos com o circo. Então eu servia pra quê? Carregar um bar de água, varrer o circo, pintar a cara, correr no grupo da morte a pé. Você entendeu? Os outros corriam de motocicleta ou de bicicleta e eu de a pé ali com a cara pintada, né? E o senhor acha que vem daí do circo o seu gosto por piadas? Ou a cara de palhaço. O que você quer falar? Na verdade, né? Você tá encostando, né? Não, isso aí não. Porque antes disso eu já contava também, né? Mas faz parte, né? Sempre contou piada desde pequeno? Desde pequenininha. Eu escutava os outros e eu ia pôr naquilo no ouvido e memorizava, né? Mesmo sem estudo, felicidade é o que não falta na vida do baiano. Assim como a inspiração para deixar a Demorô no chinelo no quadro Piada Contra Piada. É minha pedra no sapato. É, esse é a pedra no sapato que ele conta a piada e conta muito bem. Mas o que o senhor acha da Demorô? Você acha que ela que tá muito fraquinha? Ah, ela aí, ela se ameora muito. Ela é fraquinha. E aquela lá, ela passa aqui, debaixo do braço. E eu falo pra ela que ela é fraquinha. Só que ela é engraçada. Você entendeu? Os outros não riem da piada, riem dela. Esse seu baiano é uma figura. Daqui a pouco a gente volta com algumas dicas valiosas sobre como contar piadas. Nesse assunto, o Nando e a Demorô precisam de atenção redobrada. Ah, meu Deus do céu. Que história o baiano tem, hein? Legal. Dava um roteiro de novela, viu, baiano? Nossa. O Demorô para de ficar com esse batom, esse batom pra lá. Já passei. Já passou o batom. Vem pra cá. Fica lá duas horas passando o batom. Gente, bom dia, tudo bom? Bom dia pra todo mundo. Tá bom o batom? Tá, tá legal, tá legal. Não borrei nem no outro dia, eu cheguei toda borrada. Pois é, ela tá lá. Tá lá. Eu tô falando, olha, 10 segundos. 9 segundos. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Atenção no baiano, gente. Que figura, baiano. Que figura, que figura, né? A loja do baiano tem de tudo que você possa imaginar. Não tem, Hernandes? Você sabe que eu ganhei um presente lá da loja do baiano. A moina foi de lá, aquela moina do aniversário. E ficou bonito, Laminha. Gostei, gostei. Tá lá, tá ajeitada, tá ajeitada. Tem de tudo que você possa imaginar, de isqueiro até boia de piscina, tem tudo. Você gosta desse tipo de loja? Gostoso, né? Eu adoro esse tipo de loja. Você olha, sempre tem alguma coisinha que você... Não é? Às vezes você não precisa de nada. Chega lá, vê alguma coisinha e acaba precisando. Cria necessidade, Laminha. É, é, acaba levando. Então vamos lá. Agora nós vamos voltar pra Fernandópolis. A gente vai continuar acompanhando um pouco da rotina do baiano, né? Estamos contando a história dele aqui. Ele que é um dos maiores adversários da Demorô no Piada Contra Piada. Que hoje vai desafiar a Demorô. Tô sabendo que tem uma piada hoje dele aí que eu vou te contar. Vai ser difícil alguém derrubar, viu? Vamos lá! Hoje o Bem na Hora está em Fernandópolis pra conhecer um dos maiores oponentes da Demorô no quadro Piada Contra Piada. É o seu baiano. Quando chegamos na cidade, o cinegrafista Nando até tentou contar uma piada. Mas vimos que ele não tem jeito nenhum pra comediante. Tinha uma loira que ela estava lá tentando abrir a garrafa de refrigerante. E ela puxava assim. Aí passou uma pessoa e falou assim, loira, tem que torcer. Aí ela, tampinha, tampinha. Vamos a quem realmente entende do assunto. O seu baiano. Ele é uma figura. Está sempre alegre. Tem uma lojinha de muambas no centro da cidade. Gente, aqui realmente tem de tudo. O que você estiver procurando, você encontra aqui no Bom Baiano, né? Ou quase tudo. Porque sempre tem aquele que olha, primeiro vê o que não tem e pergunta, você tem isso? Aí eu digo, tenho. Ah, então eu volto pro bordo. Mentira, não queria. Ele queria saber se eu tinha. Aí eu falo que eu tenho, mas não tem nada não. Eu falo que tem só pra dizer que eu tenho. Só pra desmascarar. Aí eles vão embora. Fala um pouquinho do que o senhor vende aqui. Tudo. Brinquedo. Impossível. O que você não achar lá na cidade, aí você vai lá e fala, vai lá no bando que tem. Eletrônicos? É, brinquedo, camisa de clube, carteira, canivete. Bolsa. Tudo. Só não venda a mulher, eu sei. Aqui, gente, a gente vê que não tá muito organizado, mas isso faz parte da estratégia pra vender. Exatamente. Fala isso aí, velho. Os outros veem que aqui tem mesmo, porque se ficar tudo certinho vai esconder alguma coisa. E o cliente, a maior parte dele, ele não fala pra você o que ele quer. Ele chega e dá uma olhada, ele não vê aquilo que ele tá querendo e fala, ah, não tem. Ah, não tem como pergunta? Ah, não, não tem. Ué, pergunta o que você quer. Não, eu já vi que não tem, ué. Se você já viu, tem, ué. Como é que não tem? Ele fala, eu já vi que não tem, ué. Então você não viu. Se você já viu, tem, ué. A mulher dele é a dona Francisca. Ela é quem ajuda a cuidar dos netos, João e Pedro. Depois de tantos anos casados, ela conta que ainda dá boas risadas do marido. Ele é conhecido na cidade inteira, não tem quem não conhece ele. Fala, ah, você já devia ter ido pra televisão, porque você conta a vida inteira, sim, contando piada, a vida inteirinha, contando piada, sabe? Piada, assim, do arco da velha. Sempre foi desse jeito a vida inteira, assim, entendeu? Sempre alegre com todo mundo, sempre batalhando assim, sabe? E assim a gente tá junto, vai fazer 43 anos. E olha que quando ele vai competir com a Demorô, dona Francisca gosta de dar uma forcinha. Até eu falei pra ele, falei assim, mas conta, você conta muito sério as piadas. Tem que contar mais, né? Fazendo mais, como diz, mais caras de boca, né? Porque você fica, você vive aí rindo e na hora de contar piada, você conta tão sério. Como é que o senhor busca inspiração pra saber tanta piada? Ah, você conversa comigo, um assunto. Daquele assunto eu sordo com a piada. A Júlia é uma das clientes do Baiano. Mais do que comprar o que precisa, ela gosta da simpatia do vendedor. Ai, eu acho muito interessante, porque é bem difícil ter pessoas que são bem animadas hoje em dia. Ele é uma pessoa bem animada. Tá sempre alegre, hein? Tá. E não é à toa que ele participa do quadro Piada Contra Piada. Além de contar piadas muito bem, ele também é fã do programa Bem Na Hora. O Hernandes ligou pra mim aqui o dia que ele ia dar o presente pra Demorô. Ele falou, Baiano, ela demorou, eu vou voltar de férias, o que eu dou pra ela? Falei, dá uma panela pra ela, vai. O senhor que deu a sugestão. Mas por que panela? Falei pra ela cozinhar o galo, ela não faz nada? Ela não vai cozinhar o galo. E se você, assim como o Nando e a Demorô, precisam aumentar o repertório de piadas, é sempre bom dar uma passadinha no Bom Baiano. Eu queria que o senhor desse uma dica pra ele de como que ele pode melhorar as piadas dele. Uma dica pra Demorô, porque o senhor tá ganhando, ainda demorou, né? Bastante. Porque ela é fraquinha mesmo, tadinha. Ela é fraquinha, tadinha. Então eu queria que o senhor desse algumas dicas aí. Como é que faz pra contar uma piada legal? Você sabe a piada do pintinho? É, eu fico... 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 Você sabe a dos dois pintinhos? Piu, piu. E dos três pintinhos, sabe? Piu, piu, piu? Não, só piu, piu. O outro é morro. Ele vai bem, viu? Ele vai bem. Você viu o que ele disse de você? O Baiano me paga. Você viu o que ele falou? Foi a ideia dele, a panela? A ideia dele, a panela. Foi mudar a panela pra ela cozinhar. O galo não tá fazendo nada mesmo. É verdade. Tá certo. Faz nada aqui, mano. Fica aqui, sabe? Passando batom. Ah, que isso? Vai, ah... Mas ele disse que você é fraquinha. É, ele falou, é a fraquinha. Demorou se eu fosse você hoje aqui entre nós, ó. E reservava a melhor piada do seu repertório. Será que tem aí, meu Deus? A melhor, a melhor. O meu repertório já não é muito bom, né? Já não é tão bom. Só pra mostrar pro Baiano que você é uma boa piadista, sabe?